Olá pessoal, estamos aqui com a meta-análise a respeito do gengibre no tratamento da disminorreia primária no tratamento da dor menstrual, no alívio da dor menstrual Então, esse artigo, ele focou em 7 estudos científicos, sendo 5 comparando o gengibre com o placebo e 2 randomizados controlados comparando o gengibre com o anti-inflamatório não esteroidal Qual foi o resultado? O gengibre foi superior ao placebo na redução da dor menstrual e ele foi igualmente eficaz na redução da intensidade da dor com relação a um anti-inflamatório não esteroidal Então sim, o gengibre pode ser uma excelente opção para mulheres que estão sofrendo de disminorreia primária e querem ter um alívio dessa dor menstrual, desse desconforto Um grande abraço e até a próxima!